Você ostenta o que não tem Pra tentar parecer mais feliz Mas não sabe que pra ser alguém Tem que agir ao contrário do que você diz Você pensa que tem liberdade Exibindo riqueza e poder Mas não vê que na realidade O sistema é que lucra usando você E o sistema tem a cor Do racismo e da escravidão Cada vez que você dá valor A roupinha de marca e a ostentação A elite burguesa e branca Que é dona das lojas de grife Se dá bem, pois você bota a banca Mas é o sistema que aumenta o cacife Clipe norte-americano De artista que faz hip-hop Você quer imitar por engano Pensando que assim vai ganhar mais ibope É a regra do capitalismo Eles querem que a gente consuma Pra vivermos à beira do abismo A gente pra eles é porra nenhuma Você pensa que é modelo Pras crianças da comunidade Sinto muito, mas devo dizê-lo Que o que você faz é uma puta maldade Se o moleque não tem condição De entrar nesse mundo grão fino Isso pode virar frustração E você vai joder com um pobre menino Que pra ter um tênis foda Pode até assaltar um playboy Pois se fica excluído da moda Recebe desprezo e isso lhe dói E as mulheres que dão atenção Que te cobrem de beijo e afeto Valem menos do que seu cordão Pois você trata elas pior que objeto Quem batalha pra viver E botar a comida na mesa De repente te vê na TV Dirigindo carrão e exibindo riqueza Ostentando pra ter atenção E achando que isso é maneiro Sem saber que essa ostentação Faz o branco do banco ganhar mais dinheiro O negro tem que ter poder O negro tem que ser protagonista Tem que estar no jornal, na TV, no altidor E na capa de toda revista Mas não tem a menor coerência Ostentar um anel de brilhante Isso só vai gerar violência A inveja é recalque no seu semelhante Que legal sua conquista Sua história de vida também Mas seu papo é tão consumista Que faz de você um artista refém Dessa pose fajuta e falida Que só finge aumentar a autoestima Infeliz de quem sobe na vida E não sabe o que faz quando chega lá em cima Música 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 Amém.